Fala aí galera, esse é o Certo, quem fala é o Game.com e eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês Mais um vídeo da nossa série de My New World, isso mesmo galera, mais um vídeo da nossa série de My New World E no vídeo de hoje galera, a gente vai terminar aqui a construção que a gente, a decoração aqui da nossa casa Que a gente iniciou no episódio passado, nós vamos terminar aqui tudo galera E é isso né, primeiramente galera, para a gente já dar início a nossa, terminar a nossa construção Galera, esse é o primeiro vídeo do ano, como eu devo ter falado, não falei na verdade, o que eu estou arrumando, o que eu estou falando na verdade Esse é o primeiro vídeo do ano galera, eu disse que eu ia construir uma árvore de Natal, eu ainda quero construir Mas não agora, por causa que nós já passamos, estamos já no meio do ano, não faria sentido nenhum construir agora Então por enquanto a gente vai ficar sem uma árvore de Natal, tá ligado? Então vamos vir aqui ó, vamos ver se a gente tem um pouco de carne, porque eu estou com fome, alguma comida, alguma coisa Ah, tem cenoura, não precisa nem abrir o baú, oita, não precisa nem abrir o baú aqui ó Olha essas carnes de zumbi E vamos pegar aqui já né, para a gente já, já, eita Já matando a nossa fome, já matando, eita pega, ô meu Deus Agora foi, agora foi A gente já ir matando a nossa fome aqui, senão vai acabar morrendo aí Galera, vamos, vamos terminar aqui de comer Ok, certo, agora nós vamos, vamos, vamos vir aqui Vamos abrir Aqui, terminar de pegar algumas pedras nossas aqui que estavam refinadas Eu estou sem carvão galera, depois eu vou, vou ver, vou minerar mais carvão Caso faltar pedra aqui Vamos construir aqui né, mano, acho que está tudo aqui já, crafting table, tudo aqui Opa, está aqui já, cadê o tijolo de pedra Construir aqui Eu acho que vai dar para completar a parte que a gente deixou sem completar no último vídeo Galera, inclusive, se você não assistiu aquele último vídeo É, recomendo você, você ir lá, assistir esse, aquele lá Depois você vem aqui assistir Cadê, aqui, a pedra lisa aqui Depois você vem aqui assistir esse Ou, ou assistir esse primeiro, depois você assistiu Faz o que você achar melhor aí, tá ligado Galera, vamos, vamos terminar de construir aqui em cima né Acelerar, acelerar até um pouco Até, eita Ô meu Deus, só que eu estou apertando os botão errado aqui Vou ficar no, aqui, pronto Vou ficar no shift aqui Acelerar o editor, que sou eu no caso Acelera o vídeo aí, para não ficar chato a tarde do construir Prontinho, galera, tudo completo aqui em cima já E já era Agora, galera, para a gente terminar Isso daqui, só falta fazer o que, ó A gente precisa fazer uma moldura aqui, certo Uma moldura, nesse exato local aqui, ó Exato local, né, precisa colocar uma moldura Como a gente vai precisar de couro, se eu não me engano Tem um couro, eu acho que eu devo ter um couro no balde para fazer Na moldura aqui, depois nós vamos fazer Que então, né, vamos colocar as cercas, certo, ok E depois a gente tem que procurar livro Mas como a gente não vai ter livro Por enquanto a gente vai, vamos ter que demorar um pouco para ter livro Porque eu vou precisar de cana, tudo, eu não estou afim de ir atrás E tudo aí Então a gente só vai fazer isso por enquanto E talvez, isso talvez Nesse vídeo se der certo Nós tenta ir para o Nether Tenta achar diamante, tudo Para a gente terminar aqui Então vamos lá fazer algumas cerquinhas Para a gente já A gente já começar Eu vou ver aqui como que faz uma moldura Moldura mesmo que até agora eu me esqueci como que faz a moldura É Vamos ver aqui Moldura, moldura Moldura eu acho que fica Aqui, né Vamos ver Não, aqui não é Ah é, tem que Oh meu Deus Tem que desativar esse negócio aqui Oh meu Deus Como que vai para baixar mesmo esse bagulho Eu até esqueci, velho Ah, aqui, lembrei Não, não, não Não, não, não estou achando a moldura Eu não lembro onde que é aqui A moldura, né Na verdade eu não lembro de nada Onde fica os negócios de crafting tudo Eu acho que é em itens, né Moldura Porque moldura Até onde eu sei é um item Moldura, moldura, moldura Eu acho que eu passei, né Cara, eu dei Aqui, achei Pra fazer moldura nós precisamos de Não é para ver o crafting não Da moldura Ei, olá Ah, aí, lembrei Nós precisamos só de mais um graveto Então vamos fazer aqui, ó A gente já fazendo uma moldura A gente já coloca lá Cadê? Aqui, ó Só mais Eita Só mais um aqui só E já era Agora a gente já pode até desativar isso daqui Que já vai aparecer automaticamente aqui a moldura E já era, galera E depois E depois disso Ficou de noite já? Ficou de noite Depois disso agora A gente precisa fazer a cerca, certo? Deixa eu Eu não sei se eu tenho a madeira Eita É o X aqui Para o inventário Tem uma madeira certa que eu quero fazer A cerca Primeiro vamos ver como que faz uma cerca, né Até isso eu estou esquecendo direito Como que faz Vem aqui para baixo Cerca Cerca e em blocos, né Se eu não me engano é aqui Cerca É exatamente aqui Vamos ver Crafting Eita Oh, meu Deus Não Caramba, hein Sempre estou Estou confundindo os negócios aqui Perdão, galera Se eu Se eu for meia Oh, meu Deus Se eu for meia atrapalhado É X É X, exatamente Nós precisamos fazer Porque eu estou saindo da Crafty Table Oh, galera Eu mesmo estou ficando irritado comigo mesmo aqui Me perdoa pelas atrapalhadas aqui É que eu ainda não aprendi como construir pelo controle ainda Eu ainda estou aprendendo Já era Então está tudo feito aqui já Só nós pegar aqui E já era, né Já está tudo feito já Vou colocar aqui E agora, né Vamos ver Eita, meu Deus Está meio complicado aqui Ah, é verdade, né Eu estava fora da Crafty Table O que eu estou arrumando da minha vida Pera Aí, já era Eu acho que Quanto que eu fiz Cadê? Cadê? Cerca, cerca, cerca Cerca, cadê você Cerca Ah, fez três Ih, três é perfeito É o número exato que eu preciso A gente não gasta nem mais Nem menos Vamos entrando aqui Vai, galera É, vamos entrar aqui Vamos colocar aqui Aqui Uma Duas Três cerquinhas aqui Já está perfeito Já, galera Agora vamos dormir Galera 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 Eu estou falando galera Galera Daqui a pouco eu vou estar falando galela Cebolinho Quando você falar de mais uma palavra Você Você acaba Opa Não, não, não Nessa casa não Vem, vem, não Vem pra cá Ai Caramba Vem, vem, vem Vem que você vai morrer Vem Vem, isso, isso Chega mais perto Chega Quer saber? Me segue aqui Vem, vem pra cá Tem um lugarzinho Especialmente pra você Vem, ó Olha, ó Isso, vem Isso, cai aí mesmo Amiguinho Agora você pode explodir à vontade Que eu deixo É bom que já não Não destrói nada Opa, cai no buraco Eu tenho que tampar esses buracos todos aqui Galera, senão vai ficar meio Meio estranho Galera, me perdoem se eu fiquei muito tempo sem postar vídeo Desculpe mesmo Eu queria estar Postando mais vídeo com mais frequência Tudo mais Mas eu não Não consegui Sabe? Por causa que eu Eu andei esquecendo, tá ligado? Mas ok, né? Agora Agora que a gente já fez isso A gente precisamos de lã Né? Pra fazer tapete e tudo E corante vermelho, cara Corante vermelho A gente só Ia atrás de flores vermelhas Primeiro vamos Fazer uma tesoura aqui Tesoura Tesoura Preciso de ferro, né? Fazer tesoura Vê se eu tenho ferro aqui no baú Baú meu aqui tá tudo bagunçado Ah, tem um ferro aqui Só que tem que afinar Vou ver se lá dentro do baú Deixa eu ver se o baú aqui de fora Esse baú aqui de fora eu acho que não vai ter não Não tem Eita Eu acho que lá dentro da nossa casa aqui deve ter Ferro, galera Vamos entrando aqui Um desses dois baúzinhos Um desses dois baúzinhos aqui deve ter ferro Não Não tem Ih, já tem uma tesoura aqui já Não precisa nem Fazer Agora que nós vamos saindo aqui já, né? Pra gente Coletar E atrás de flores vermelhas, galera Galera, vou atrás de flores vermelhas Talvez eu vou acelerar o vídeo se eu não achar Nós não fazemos o negócio, nós fazemos mais pra frente Mas eu vou procurando aqui Galera, aqui eu não vou tirar por causa da decoração Nós ignoramos E vamos atrás de novo, né? Pronto, galera Deu um jeito ali Já peguei e replantei ali Coloquei de outra cor Vai ficar mais bonitinho Porque mais bonitinho eu achei que tava vermelhinho Mas Mas ok, né? Galera, eu devo ter Feno ou trigo no meu inventário Eu não sei Pra gente já ir tentando procurar ovelha E atraindo elas pra cá Vocês devem estar se perguntando Não é porque você não pega ovelha rosa Sim, porque eu não sei Se eu cortar o pelo dela Ela vai nascer rosa de novo, tá ligado? Vamos ver se eu tenho aqui no meu inventário Opa, eu tenho até bastante Vamos alimentar ela Porque eu acho, né? Se você alimentar Não desespauna Tá bom essas três flores mesmo Eu acho que dá o número suficiente de cor Se não der Se não der não vai pegar mais Opa, não é pra entrar aqui não Tá ficando o shift E alimentar ela aqui Já era Boa, galera Agora vamos atrás Vamos atrás de ovelha Se não Pra gente já Achando Eu vou atrair ela Vou até fazendo já Um lugarzinho aqui pra ela Pra ela ficar presa Claro, né? Eu tenho que pegar mais Fazer uma cerquinha de pedra Que eu acho que É o suficiente, né? Cadê? O crafting table tá aqui dentro, né? Sempre confuso Tá dentro de casa De todo lugar Vamos aqui Vamos aqui mesmo Pegar Olha, nasceu lhama Pena que lhama não tem Num dó Num dó Dó Pra Dó Dó Dropa Dropa Lã Tá ligado? Se não eu Aqui, né? Vamos fazer o que? Cerquinho aqui Essa cerquinha aqui mesmo Deu quantas? Gostei Seis Seis tá ótima Perfeitamente Perfeito Tá ligado? Pera aí Tinha uma lhama aqui Não tinha Uai? Uai Fala que nem mineiro já Uai, uai Mãe que ela foi Ela sumiu, velho Cadê ela? Ah, tá aqui É, seu lono vazou Deixou ser aqui Por isso que eu não gosto De vendedor Vendedor Andarilho Além de só vender Presente e merda Além de só Vender coisa merda E ainda Deixar suas lhama pra trás Coisa 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 chata Agora vamos Vamos atrás de ovelha Esse daqui eu vou andar Um pouco mais longe Não vou andar só por aqui Esse vou achar mais Ih, não Eu pensei que era uma ovelha Uma galinha Esse daqui Vou andar um pouco Mais longe aqui Caso eu perca O O Spawn Eu Volto Né Pelo mapa Mas vamos Vamos andando aqui Por aqui Pra ver se a gente Acha uma ovelha Por aqui perto mesmo Acho que eu não vou Muito longe não E galera Consegui prender uma Finalmente Demorou Demorou Bastante tempo Mesmo Eu Finalmente consegui Prender Vou ter que Espirar Esse de pena Aqui Demorou pra caramba Mesmo Nem consegui Usar tudo Mas é basicamente O seguinte A A gambiarra Aqui Ela Toda vez que uma Ovelha come A grama Pelo brilho dela Cresce Então vou ficar Aqui com a tesoura Toda vez que o brilho dela Crescer Vou ficar cortando É simples Não tem muito Fazer não Aí até dá um Certo número Eu acho que até Sei lá Umas dez cortadas Tá bom Sei lá Aí a gente já Começa a fazer os tapetes E depois Tingir tudo Demorou pra caramba Que eu consegui Essa ovelha Mas eu consegui Então Então é isso Vamos embora Fazer uns tapetinhos Aqui Pra gente já Deixar dando uma Decoradinha a mais Aqui dentro Tá ligado Vamos vir aqui Como que faz tapete Mesmo Acho que é assim Vamos ver É Vai dar bem mais que isso Eu acho Vai dar bem mais que isso Aqui Vamos ver Ixi Opa Tá ótimo 21 Acho que Mas 21 Acho que é um número bom Já Fazer o corante Corante aqui Vai dar só um só Não Deu três corantes Eu acho que agora Se você colocar assim Do que do lado E o corante Do outro lado Aqui Não Como que é mesmo Como que faz Pra fazer vermelho É assim Peraí Vamos ter que consultar O livrinho aqui Ah Vamos ver aqui Oh meu Deus Colocar aqui Tô todo atrapalhado Hoje galera Vocês perceberam Ah Desse jeito Ih Deu só 16 Mas eu acho que 16 Já tá um número bom Vai dar pra fazer Do jeito que eu quero aqui Agora sim Agora sim Tá perfeito Galera Eu não vou colocar os livros Nesses vídeos aqui Por causa que Pra fazer livro Tem que ter até de cama Tem que fazer papel Essas coisas E tudo mais E eu não tô mais Com muita paciência Pra isso Eu não sei nem Quanto minutos Tá o vídeo Mas eu vou Eu vou ver aí Agora aqui Já fizemos a moldura Naquela hora Vamos pegar aqui A moldurinha Vamos colocar A moldura Bem aqui Aqui Já era Moldurinha aqui Agora que nós vamos Vamos fazer um baú Só pra colocar ali Baú Baú É aqui Um só Tá ótimo Excelente Galera Eu não vou fazer um andar subterrâneo Nesse vídeo Por causa que eu acho que vai demorar muito Né E é isso Tem um mapa aqui Vamos pegar um pouco Pegar um pouco aqui Pegar a picareta de ferro Que a gente tem que tentar achar diamante Né E eu tenho que Eu acho que o ferro Tá tudo lá no baú Lá E eu tenho que Assar ele Vambora Vambora Vamos Vamos É Pegar os ferros aqui Dentro do baú Aqui Aqui eu já achei que tá perfeito Já galera Vamos pegar Se a gente tem Tem que jogar água lá no buraco ainda Verdade Não O ferro não tá nesse baú aqui não Tô Tô procurando o ferro onde não tem A gente já tem cinco Já pensei que tinha que assar ele Mas não É bom que não vai precisar Né galera E Vamos vir aqui E vamos fazer É Uma picareta de ferro Pra gente Se a gente achar diamante A gente Já minerar aqui Né Vamos pegar aqui Já era Perfeito E aqui nós já vamos fazer Uma picareta de ferro E nice 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 Zer aqui ó Vamos guardar o resto aqui Que sobrou no baú Temos que envaziar Esse inventário aqui Meu galera Esse inventário aqui também Tá muito cheio Então Eu vou Eu vou fazer isso Eu vou enviar no inventário em off Por enquanto Vamos tentar só achar diamante Só Se a gente achar Já é bom Já Vou minerar lá na mina Eu acho que eu vou lá no fundo Se não me engano Pra achar diamante É na camada 13 ou 12 Então vamos Vamos lá pra essas camadas Vem 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 Morreu já Na camada 13 ou 12 As coordenadas Tem umas coordenadas ali no canto do mapa Do canto ali Que é Não é que nem do PC De PC bem mais complexo Camada 13 Ixi Tem que chegar mais aqui ó Vamos Vamos quebrando aqui Pra chegar mais Vamos quebrar Vamos quebrar Vamos indo Opa Aí ó Caraca Certinho na camada 12 Vem Ah louco Não Não Aí sim Agora não é preciso iluminar Ah que iluminar o que tio Nós já Nós já Nós já Quebra aqui Tomara que tenha mais um lá atrás Ixi galera Vou ter dois só hein Tá faltando um Pra fazer uma picada de diamante Pra gente já Fazer o nosso portal O que que nós Podemos jogar fora aqui Pra pegar É vai isso mesmo aqui ó Já era Deve ter mais pra baixo Eu acho ou não Pera aí Tem que pegar uma tocha lá Que eu tô chegando Chegar quase nada aqui direito Vamos subindo Vamos subindo Vamos subindo Caraca Vocês viram Na camada 12 Certinha Quando nós chegamos lá Que eu saiba Na camada 12 Né Que a gente se encontra Diamante Vou tentar Me ir lá Pro lado Pra baixo Tudo assim Pra ver se a gente Acha mais Pra gente já Fazer Galera Se você tiver ouvindo O balde de tech 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 Não se incomodem Nesse vídeo Eu não vou explorar O nether Como vocês devem Tá pensando Ou vou explorar Eu não sei Eu não Eu não sei de nada Galera Não sei nem Porque eu tô gravando Esse Aqui não vai ter Nem o tocha Né velho Vamos guardar O resto Algumas coisas Aqui no baú Que no inventário Tá muito cheio Vou guardar aqui Rapidão pra vocês Aqui ó Pronto galera Já era aqui Vamos descer Lá embaixo Aqui Vamos descer Aqui Aqui tem tocha Tudo Aqui é Tem tocha Vamos roubando As tochas Daqui mesmo Tá ligado Porque a gente Porque a gente é assim A gente é ladrão Mesmo A gente não gosta De trabalhar Não A gente já Já rouba Aqui já A gente tem preguiça Vamos subir lá em cima Vamos subir lá em cima E subindo Subiu Boa Agora vamos voltar Lá embaixo Pra ver se tem mais Vamos cavar mais pro lado Ou pra trás Ou pra baixo Tanto faz Pra ver se a gente Acha mais Quebrando aqui Acho que até aqui Tá bom Agora vamos quebrando Mais pra cá Pra esse lado aqui Meu Deus Vamos embora Vamos embora Vamos embora O mundo Oh Mais um Já era Oh Galera Eu não vou me procurar Mais nesse vídeo não Tá ligado Porque Porque eu não quero Eita piga Vou morrer de fome Come, 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 come Nem percebi Que minha fome Tava Tava Se esgotar Tinha sido Sido esgotada Já né Vamos comer Vamos comer Nossa cenourinha aqui Que nem o Pernalonga Que que é velhinho Que que é velhinho Eu só bimitar Igualzinho Cara Meus amigos Às vezes limita Meus amigos Fala que tá igualzinho Só que eu Sei lá Eu acho que eu tô desaprendendo Minha voz Sei lá Não acho Porque minha voz tá mudando Não sei Mas é só falar assim Que que é velhinho Que que é velhinho Um bagulho assim Desse jeito mais ou menos Cara Cara Na moral O dublador do Pernalonga É um gênio O cara que inventou O que que é velhinho Mano O cara é um gênio Merece aplausos Não sei quem é um dublador Do Pernalonga Eu sou Eu sou apaixonado Por dublagem Tudo essas coisas Inclusive eu gostaria já de Gostaria de dublar Alguma coisa Um filme Pode ser um papelzinho pequeno Mas eu gostaria de dublar Acho que seria muito da hora Eu quero ser ator né Quando eu Fica mais velho Tudo Então eu Sei lá mano Eu sou apaixonado Pela voz do Pernalonga Voz do Mickey Que o Guilherme Briggs Que faz Cara Eu sou Os cara tem uma Versatilidade na voz Não sei se é esse nome Que fala Versatilidade Mas os cara Eles conseguem Eles conseguem Desde uma voz grossa Uma voz mais no grave Para uma voz mais pequena Mas esse não é bem O assunto do vídeo Mas é uma coisa Que eu gostaria de falar Aqui pra vocês né Compartilhar a minha visão Sobre a dublagem Mas é isso né Vamos pegando aqui Vamos fazer Uma picareta de diamante Já Opa Vamos subindo aqui Sobe 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 Essa mesmo que eu quero Já tá feita já Tá ligado Desse jeito aqui Que não é fácil Eu não matei ovelha nenhuma Como que tem carne Tá ok Eu matei ovelha Sei lá Deve estar Tendo me inventaram Só um tempinho já Agora vamos lá Quebrar Acabado de colocar Água aqui Né Pra formar obsidia Vamos quebrando aqui já Vai demorar um pouco Vamos quebrar Quebra Quebra Será que tem lá Vem baixo Tomara que não tenha Ainda bem que eu coloquei Pra sua vó inventar Ufa Já foi sozinha Se eu não tivesse Poço Galera Já era Tá ligado Eu ia perder Por causa de diamante Tudo Tem gente que não joga Com equipe inventory Mas eu jogo Porque eu sou muito Noob Tá ligado Eu me acho Noob no Minecraft Principalmente jogando Com controle Ali velho Então eu Opa Vamos vir aqui Agora aqui Será que eu peguei A obsidia que tava ali Peguei uma Pelo menos Né Vamos Vamos jogar mais lava Aqui Mais água Quer dizer Agora que nós vem Eu tenho que fazer Um gerador de cobblestone De pedra lisa Falem como vocês quiserem Não sei Como vocês falam Eu falo Eu falo pedra lisa Pedra lisa não É pedra do meu irmão mesmo Cobblestone Pedregulho Que fala Quebrando aqui Que tá demorando Vambora Ah é Não vai quebrar nunca mesmo A picareta de De ferro Eu até esqueci Vambora Vamos quebrar aqui A picareta de diamante Vambora Vambora Quebra 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 Ih Eu acho que eu não peguei Ô meu Deus do céu Tendo que colocar mais água Em tudo aqui Eu acho que eu vou Quebrando aqui nos cantos Eu acho que não tem É Galera Eu vou quebrar Pegar tudo aqui o suficiente Pra fazer o portal E eu já volto aqui com vocês Galera Pronto Coletei já aqui Pra gente já Começar a fazer o nosso portal Acho que eu vou fazer o nosso portal Mais ou menos aqui Vou fazer uma decoração Fazer meio que uma árvore em volta Aqui Já Desenhei Já Desenhei não Já fiz Eu acho que é o suficiente Aqui pra conseguir o portal Já fiz mais ou menos Naquele outro mapa Que eu falei lá Como que eu quero que fique Provavelmente vai ter uma foto Aí do portal Como que eu Quero que ele fique Decoradinho Tudo bonitinho Eu não vou decorar nesse vídeo Claro Mas esse vídeo Eu não vou pro nether Isso daqui é só uma coisa Que eu queria fazer aqui Que eu sabia que tinha lava ali Que eu tinha Tinha É Visto no outro mapa Aqui né Coloca um bloco de terra Pra não gastar obsidian Muita Não gastar muita obsidian E aqui a gente vem Um Opa Dois aqui Já era Que a gente quebra aqui né Porque vai ficar sobrando Eu acho que tá certo Eu acho que é esse jeito mesmo Que faz o portal Vamos ver Exatamente assim Agora nós vamos Quer saber Vamos arrumar essa borda aqui Pra não ficar feinho né Vamos Quebrar aqui Ixi Que se dane mesmo Vamos gastar obsidian Vamos quebrando aqui ó Ô meu Deus Tem que tirar esses mataiados aqui Pera aí Vamos tirar os matos Tirar os mataiados aqui 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 E já era Vamos colocar aqui ó Já era E vamos colocar Aqui Eita Tô colocando tudo errado galera Pera aí Vamos Vamos quebrar esse negócio aqui Pronto galera Já era Agora vamos fazer ali um Um isqueiro Se não me engano Aqui eu tenho um negócio de flint Se você vai Vai flint e ferro né Flint não Silics O nome certo é silics Ai ai Pegar 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 três Acho que é dois Dois ou três Isso é o pra fazer Eu não lembro direito E já era Agora que nós vamos Vem aqui Pega aqui Aqui nesse baú Aqui Crafting table Vamos fazer um flint Um Não é flint O nome disso daqui É pedreneira É flint em inglês né Se eu não me engano Não me lembro Eu não Ah cara Eu já tinha um Se não me engano Eu não me inventaram Sei lá É fiz dois Mas tá bom Fazer o que Já fez Já fez Agora vamos acender lá Acender lá Bonitinho Bonitosamente bonito Pra gente já Encerrar o nosso vídeo Vou pegar esse negócio aqui E Três dois um E Já era Nosso portal tá aí Bonitão Galera Olha isso Tá aqui Perfeitamente perfeito E galera Esse foi o vídeo aqui Vou terminar aqui do lado Desse portal Espero que vocês Tenham gostado Tamo junto galera Se gostou Deixa seu like aí Se inscreva no canal Vamos bater 50 likes Se bater 50 likes Eu destruí aquela montanha ali Tá vendo ali ó Metade dela pelo menos Não inteira Aquela ali ó Tá vendo Aquela ali ó Aquela ali onde eu tô Batendo aqui Com a espada Galera Se esse vídeo bater Eu prometo pra vocês Que eu vou derrubar metade dela Porque eu quero fazer um mega projeto Nesse Fazer meio que um oceano aqui Então Um oceano grande né Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Valeu Falou Fui E Tchau É nóis galera